Dá a imagem, por favor, da motorista de aplicativo que desapareceu. Cadê a imagem do lado esquerdo, por favor? É Hortência, Hortência Lourenço Dias, de 38 anos de idade. Uma professora talentosa de matemática, também de libras, trabalhava, é como sempre, né? O professor tem que fazer bico para ganhar um dinheiro digno aqui nesse país. É absurdo, tem que remunerar melhor os nossos professores. E aí ela desapareceu e foi encontrada morta no interior de São Paulo. Do lado esquerdo, a reportagem, por favor. As marcas de pneu chamam a atenção. A principal hipótese é que a morte tenha ocorrido em outro local e o corpo tenha sido desovado às margens de uma estrada de terra. Os rastros do veículo passam a impressão de que a vítima possa ter sido arremessada do banco traseiro ou do porta-malas. A polícia militar foi para o local após uma denúncia anônima. Por volta das seis e meia da manhã, populares aqui pela estrada do Campo Alegre, como é conhecida, viram uma pessoa do sexo feminino caída às margens da via e acionaram a polícia militar, né? Aqui juntamente o corpo de bombeiros. Só que infelizmente, já no local foi constatado óbito, alguns sinais de violência. A princípio, agressão física mesmo, não tem indício aparente de uso de arma. Pouco tempo depois que o corpo foi localizado, familiares de uma mulher que trabalhava como motorista por aplicativo e estava desaparecida desde as 10 horas do dia anterior, procuraram a Polícia Civil de Olímpia para registrar um boletim de ocorrência. Imagens do corpo foram mostrados e os familiares fizeram reconhecimento informal da vítima. Trata-se de Hortência Lourenço Dias, de 38 anos. Segundo a família, a mulher trabalhava como motorista há pouco mais de um ano e preferia fazer corridas noturnas, porque ganhava mais dinheiro com isso. Mas esta rotina de trabalho preocupava a família, principalmente o pai, que prefere não mostrar o rosto. O corpo apresentava sinais de violência na região da cabeça e nas costas. A carteira com documentos, o celular e o carro da vítima foram levados.